Amigos do meu canal, Wash Baby, mais uma vez aqui com vocês pra poder estar falando sobre o nosso espaço laser da nossa rainha dos baixinhos que também é a rainha dos altinhos, né? Estou aqui no espaço laser da Xuxa, que fica no shopping e fazendo a propaganda, a divulgação aí pra vocês estarem vendo que eles trabalham muito bem, eu já fiz bastante sessões no meu rosto em outras partes do corpo e já tive bastante resultado portanto, hoje eu peço pra vocês se tiverem a oportunidade de vir conhecer o espaço laser da nossa rainha que vocês venham conhecer tem várias unidades, em vários shoppings, em vários lugares onde vocês poderão estar vendo o mais próximo de você então, eu vou mostrar aqui pra vocês também a entrada dele, como que é a entrada do espaço laser a recepção ali, muito legal aqui o atendimento é excelente, os profissionais também são nota 10 vale muito, muito a pena vocês virem depois eu vou estar gravando uma parte daqui da parte de dentro que a doutora vai estar fazendo a sessão pra mim porque da outra vez eu tentei gravar pra vocês, mas eu não consegui porque deve ter dado algum problema na gravação então, dessa vez eu vou tentar pra ver se dá tudo certo pra gente, tá bom? então, eu vou entrar e mostrar pra vocês como que tá aqui tem promoção do dia dos namorados também, ó eu vou focalizar pra vocês verem, tá? a promoção que eles estão fazendo então, gente, é isso que eu tenho pra mostrar pra vocês hoje e aí qualquer coisa, depois eu vou estar mostrando pra vocês como eles fazem como eles usam laser, como que eles estão aplicando se eu conseguir fazer a gravação porque muitas vezes a máquina atrapalha, né? e aí não dá pra gente poder estar gravando, às vezes, dentro do local onde tá tendo a sessão mas mesmo assim, eu já deixo aqui de antemão gravado pra vocês espero que tenham gostado se vocês gostaram do meu vídeo, não esqueçam de se inscrever no meu canal de dar um like e também compartilhar nas redes sociais agradeço a todos vocês que fizeram parte que fazem parte da minha família e que estão aqui comigo um beijo no coração de vocês até mais WASHBEI